Meus amigos, está acontecendo uma das melhores contratações dos últimos anos aqui no Brasil. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre Lucas Moura. Sim, cara, esse rapaz está muito perto de vir para o São Paulo. Mas antes de falar dele, quero pedir para você, se você não viu o canal, não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para vocês não perderem mais nenhum vídeo. Vamos numa marca de 40 mil inscritos. E lembrando galera, hoje completamos dois anos de canal. Muito obrigado a todos que vêm fortalecendo para a continuidade desse canal. E muito obrigado a todos que vêm mandando mensagem lá no Instagram, mandando mensagem em várias redes sociais. Me agradecendo, dizendo que está gostando muito do conteúdo, está cada vez melhor. Eu fico cada vez mais empolgado para trazer conteúdos com esse tipo de mensagem aqui. Mas galera, se você não me segue no Instagram, vai lá, arroba, underline, matelzeira. Vai lá me seguir e vamos numa marca de 10 mil seguidores lá também. 11 anos depois e um tempo depois, né? Porque o Lucas não jogou o segundo tempo daquela partida contra o Tigre. Segunda apuração da nossa Pris Senhorais. O Lucas aceita ficar no São Paulo até dezembro e o clube aguarda apenas o acerto do jogador com o time da MLS para andar com a contratação até o final do ano. O craque combinou legal com o uniforme do tricolor. Diz aí. Essa foi a postagem da TNT Sports. E cara, eu acho que não teve semana melhor para o São Paulino do que essa daí de trazer duas contratações bombásticas, né? James Rodrigues e Lucas Moura. O Lucas eu ainda acho mais fundamental e mais importante ainda para esse São Paulo. Por que eu acho isso? O ataque do São Paulo é um ataque que vem assim, naquela do Caleri, Luciano e tal. Mas com o Lucas Moura fica tudo diferente, né cara? E com o James Rodrigues então? Nossa Senhora. Então galera, essa daqui é uma das maiores contratações desses últimos anos no futebol brasileiro. Por que eu acho isso? Pela importância, pela idade e pelo futebol. O Lucas Moura, pra mim, eu já falei pra vocês num outro vídeo que eu fiz do Lucas, falei. Pra mim, jogadores que vieram da base, jogaram no Brasil, o Lucas Moura tá num top 3 ali de jogadores que, assim, me encantaram. Primeiro, Neymar, não tem como, né? O Neymar é o que mais me encantou aqui no futebol brasileiro vindo da base. Paulo Henrique Ganso e Lucas Moura. Pra mim, jogadores, assim, de alto nível, jogadores que teriam uma carreira muito melhor ainda se não tivessem essas lesões que atrapalharam ela, né? O Lucas, infelizmente, foi injustiçado no Tottenham, todos sabem, né? Porque era pra ele ter ganhado uma Champions e ter sido campeão sendo o protagonista daquela Champions. Por quê? Não sei se todos lembram, mas o Lucas fez 3 gols em uma semifinal de Champions, cara. Isso não é pra qualquer jogador. 3 gols. E aí você pensa, pô, vou ser titular no próximo jogo na final, né? E o Lucas não foi. E infelizmente o Lucas não foi. Acho que isso até acaba estragando um pouco o ânimo do jogador pra jogar uma final de Champions, né? É uma coisa impressionante. Você praticamente colocou o clube lá naquela final. E você não ser titular, eu acho que foi algo muito errado que o técnico fez naquele momento. Mas, falando do Lucas Moura agora. Rapaz, o cara tem apenas 30 anos. Está no auge físico. Vai jogar 6 meses? Beleza, 6 meses. Mas em 6 meses esse cara aqui faz um estrago, irmão. Faz um estrago. Eu sei porque eu sou palmeirense. Já sofri muito com o Lucas Moura no São Paulo. O Lucas adora fazer gol no Palmeiras. Não sei o que ele tem contra o Palmeiras. Mas ele adora fazer gol no Palmeiras. E o São Paulo está na semifinal da Copa do Brasil. Isso é muito importante porque os São Paulinos estão muito felizes. Antes, o São Paulo estava sem o Luciano. E só com o Caleri. E o Caleri ainda mais chocou pra esse jogo contra o Corinthians. Posso ser que o Caleri volte a jogar contra o Corinthians? Posso. Mas se ele não jogar, agora tem um substituto aí. Que possa ser a entrada do Lucas. Pode colocar um David ali como um falso 9. Pode entrar o Juan. Pode entrar o Edson. Se não tiver acontecido nada grave com ele no jogo de ontem. Enfim, tem possibilidades. Mas o São Paulinos está feliz porque a volta do Lucas é muito importante. Tanto na parte financeira quanto na parte técnica. É um cara espetacular. Já falei pra vocês o quanto eu acho o Lucas muito bom jogador. E vou ler alguns comentários aqui pra vocês de São Paulinos. Dorival foi recusado pela CBF e decidiu montar a própria seleção. Cara, isso aqui é verdade. O São Paulo está montando um time muito forte. A contratação do Caio Paulista caiu como uma luva no São Paulo. Jogadores que estão vindo da base também são muito bons. Beralda é muito bom. Pablo Maia é muito bom também. O Beraldo ontem fez uma partida espetacular também pelo São Paulo. Acho que é um dos grandes zagueiros revelados nos últimos anos. Beraldo, Murilo. São jogadores de alto nível assim que vão jogar por muito tempo no futebol europeu. Meus amigos, rivais que se mordam. Meu tricolor é uma seleção. O São Paulino está muito empolgado, cara. Eu tenho certeza que o São Paulino está muito empolgado. Eu estaria muito empolgado. Eu estou muito feliz pela vinda do Lucas ao Brasil. Porque é um jogador de grande nome. É um cara que vai dar muito impacto ao futebol brasileiro. Vai trazer mais o olhar do mundo ao futebol brasileiro. Porque aqui está o talento do mundo todo, né, cara? O futebol brasileiro, se não estivesse presente no mundo todo, eu acredito que o futebol não seria o que é hoje. Inclusive, está aqui, ó. Dois exemplos disso. Caras que saíram do Brasil e fizeram seu nome na história no futebol europeu. O Lucas, infelizmente, ele não teve tantas chances assim no PSG. E também não teve tantas chances assim no Tottenham. Mas é um cara de extrema habilidade. Não tenho o que falar. É um jogador muito bom. Pagam só para seis meses de contrato. Mas eu já vi outras conversas aqui, inclusive no GE, que eu vou ler a matéria para vocês. De que quem sabe aí o Lucas não possa ficar um tempinho maior para o São Paulo. Bom, galera, aproveitar também esse vídeo para mandar alguns abraços para alguns inscritos que me pediram. Para o Natan Rafael, para o Diego Siqueira, para o David Emanuel, para o Danilo de Araújo, para o Jairo Lopes de Londrina, Paraná. Para o Vinícius do Mato Grosso do Sul, para o Lucas Mendes, para o Josué e para os seus filhos Miguel, Daniel e Davi. Para o Peter do Canadá, para o Thiago Ferraz, que está felizço. Um dos meus grandes amigos de infância, São Paulino doente. Para o Japa, para a Laiane Balestre e para o Matheus Nóbrega. Um grande abraço a todos aí. Muito obrigado pelo carinho e por estarem sempre assistindo os vídeos. Olha só a matéria do GE. São Paulo vê o Lucas perto e tenta ter atacante livre para evitar riscos na janela. Nicoló espera a resposta do jogador que negocia com a equipe dos Estados Unidos nessa segunda e vê prazo apertado para tê-lo por empréstimo. Bom, lembrando que o Lucas provavelmente não consiga jogar nessa fase da Sul-Americana porque as inscrições acabam hoje. Então, o Lucas teria que dar a resposta e o São Paulo escrevê-lo. Acho muito difícil porque a documentação do Lucas provavelmente não chega a tempo. Mas o Rames, eu acredito que ele jogue a Sul-Americana. Vai ser muito importante para o São Paulo nesse tempo aí da Sul-Americana. Brasileirão, São Paulo está lá em cima. Vem oscilando bastante aí nesses últimos jogos. Mas é um time que está brigando na parte de cima. Vai brigar por Libertadores com certeza. Pelo título, acho muito difícil. Não pelo São Paulo, mas sim pelo Botafogo que está numa regularidade muito grande nesse ano. Livre como está agora, o Lucas se encaixa numa das exceções do período de registro. Que permite a inscrição de jogadores sem contrato após o fechamento da janela. Ou seja, a janela fecha dia 8 de agosto. Porém, o São Paulo pode inscrevê-lo depois disso. Só que os campeonatos também tem um limite para a inscrição. Por exemplo, o que eu falei da Sul-Americana. Como aconteceu com o Alexandre Pato recentemente. E que tende também a ser o caso de Rames Rodrigues. Anunciado no sábado. Inclusive, o Rames chegou ontem ao Brasil. Se vocês quiserem, cara. Eu comento a chegada do Rames Rodrigues. O que eu espero do Rames. Porque eu fiz um vídeo falando sobre o Rames Rodrigues. A qualidade dele. Mas agora eu vou fazer um vídeo dedicado somente ao que eu acho do Rames no São Paulo. O papel fundamental que ele vai ter. E cara, ter jogadores assim no Brasil é muito da hora. Muito legal. É sinônimo de jogos muito mais técnicos. Muito mais legais de assistir. Porque, infelizmente, tem muitos jogos que você assiste. E você só vê um time dominando. É muito legal você ver lá e cá o jogo todo. A qualidade técnica do futebol vai melhorar. Inclusive, também, né. Vai ter muito mais recurso financeiro para todos os clubes. Porque a competitividade aumentando. Com certeza, também. O futebol vai ser melhorado. E com certeza absoluta. Os estádios vão estar mais cheios. E agora, eu tenho que bater palma aí para o São Paulo. Porque é uma contratação de extrema qualidade. Não é um jogador que vai chegar aqui e vai passar férias. O Lucas é extremamente competitivo. Já foi o 10 da seleção brasileira aí na seleção sub-20. Foi campeão sub-20. Já jogou na seleção principal por inúmeras vezes. Muitas vezes, eu achava que o Lucas era injustiçado nessa seleção. Porque estava jogando bem no PSG em muitos momentos. E não era nem lembrado na seleção. Aconteceu com muitos jogadores aqui no Brasil também. Esse tipo de coisa, né. Muitos falam do Dudu. De outros jogadores também que já passaram pela seleção. O Bruno Henrique, do Flamengo. Mas não vingaram. Não continuaram tendo uma sequência na seleção. Mas, isso não quer dizer que o Lucas seja ruim por conta disso. Às vezes, jogadores extremamente bons não jogam tanto na seleção. Mas, em seus clubes, que eu acho que é o que mais importa para o torcedor. Ele vai lá e mostra a qualidade técnica. O Lucas, além de bom, ele é muito raçudo, cara. E isso eu acho muito legal. É um cara que não desiste em um lance sequer. E tem um enorme carinho e uma enorme ligação com o torcedor de São Paulo. E acho que nenhum torcedor de outros times também não gosta do Lucas. Acho que é um leque que não provoca ninguém. É um leque que sempre quer o melhor para o clube. E sempre dá a vida pelo time. Acho que isso é o que é o mais impressionante dele, né. Nenhum título pelo São Paulo. Mas, eu tenho certeza que o amor que ele tem pela torcida. E que a torcida tem por ele. É muito maior do que esse título. Acho que não tem título que pague esse amor que ele recebe da torcida do São Paulo. E também da torcida de outros clubes brasileiros. De outros times. Enfim. Quando o jogador é bom, cara. Não importa o clube. Você só tem que apreciar o futebol dele enquanto ele está jogando. E esse é o caso do Lucas. Fico feliz demais pela volta do Lucas. E espero que ele tenha sucesso nessa passagem de São Paulo. Menos contra o Palmeiras, né, cara. Porque chega de fazer gol contra o Palmeiras. Porque meu time não contrata já. Gente, vocês querem mais reforço? Quer mais reforço? Que esse avião maravilhoso. E aí vocês querem fazer suas contratações e ainda zoar o Palmeiras? Não dá, né, irmão. Mas não basta o avião da Leila estar sendo emprestado aí pro São Paulo trazer o Rames. Eu espero... Zoeira, pô. Não foi emprestado. Mas muita gente vai zoar falando isso. Infelizmente a Leila não quer contratar ninguém. Os outros times estão se reforçando e se reforçando aí de uma maneira muito boa, né. Parabéns ao São Paulo. Parabéns ao torcedor de São Paulo. Boa sorte ao Lucas e que dê tudo certo aí pra ele. Foi ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, é nóis e fui!